Meu nome é Adriana, sou do Brasil e estou em Estrema, Minas. E o meu sonho verde é assim, um lugar com ar puro, muitas flores, verde, a beleza da arte, as rodas, muita dança, muita alegria, as pessoas poderem viver em mais harmonia, uma relação de mais profundidade com a natureza, a gente poder aprender mais com a natureza que é a fonte maior e nos ensina tanto na simplicidade, poder viver do simples. E aí a gente poder então ter um mundo de mais paz, amor, esse é meu sonho, que a gente possa viver dessa maneira, na simplicidade.